Fala rapaziada, beleza? Olha o costelinho por cá, ó Isso aqui é minha irmã, eu tô com minha irmã aqui E minha... meu sobrinho aí Aíada aí, ó Olha as criaturas, dá um tchauzinho aí pra câmera aí, ó Uhul! Olha lá, ó, só alegria, galera Estamos aqui no... Praia Grande, né? A praia do... Do Corvão Aqui é só alegria A minha irmã tá filmando ali, não sei o que Então, galera, essa aí é a praia grande aqui, ó Pra quem não conhece, né? Só alegria aí, ó Só alegria, ó Olha o mazão aí, ó Vamos chegando mais aqui pra água Pra ver como é que tá a situação A plaquinha ali tá falando um perigo Então nós só podemos tomar banho nessa risca aqui Não dá, né, meu? Se o celular não cair na água aí, já era, viu? É, se cair na água, não é? Se cair na água, não abraça O negócio é esse, Yuri? Não Isso aí, rapaziada Vamos tentar entrar mais um pouco pra água aqui Vocês tem que vir mais pro fundo aqui, ó Tem que vir mais pro fundo Vem, quer, tem que ficar vindo Vem, tá, vim, tá, vim, tá Vocês ficarem aí e não viram não Daqui a pouco moria celular Móia tudo aqui, galera Aí acaba de lascar tudo É nada Olha o sobrinho aí Vocês tem que nadar Pro fundo, gente Será que está lotado, galera? Pense na praia movimentada 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 Vai levantar o celular? Vou Esperar um pouco Filmar um pouco aqui Isso é rapaziada Você tem que ir pro fundo, Yuri Oi, Yuri Tem que ir pro fundo Oi, Yuri É mais legal lá Vamos pra lá Bora, bora Se molhar vai molhar o celular de todo mundo Vamos ver a macaquice Vamos só ver a macaquice Que misericordia Oi, Nia, tá parecendo a jiboia aí O tamanho tá parecendo a jiboia É isso aí, galera Logo mais tem mais aqui Tem bastante foto aqui também Bora, bora Opa A mima lá Tá parecendo a jiboia lá no meio da água Oi, Nia, tá parecendo a jiboia Eu vou ali e já volto, viu Sai da água agora, né, galera E vamos Vamos Ficar um pouquinho aqui, né Só alegria É nóis Ficar um, né, tá parecendo a jiboia E vai to Non Periscopense E vai e dá um, né, tá parecendo a jiboia E vai até antes do ano E vai tomar definitely Fabricорд Meu americano Meu Deus Meu Meu geben Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON